...de Batateiras. Exatamente. Aqui tem uma representação de hidrelétrica que já funcionou abastecendo a cidade do Crato. Aqui também nessa região tem uma lenda bem famosa que é a lenda da Pedra da Batateira. Pedra da Batateira. A senhora já ouviu falar? Não. A lenda da Pedra da Batateira diz basicamente que existe uma grande rocha em cima de uma fonte natural e que se um dia essa rocha viesse a rolar, toda a região aqui ia alagar. Tem versões que dizem que só iria salvar que a gente estivesse aos pés do Padre Cícero, lá na coluna do Ovo. De fato, essa rocha existe, né? Existe. No caso, não é só a lenda em volta dela. A rocha existe. E é longe daqui do...